É o que sempre fica no YouTube pra gente, esses nossos bate-papos. Gente, finalzinho de ano, né? Se bem que pra concurseiro não tem final, não tem início. Já TJ Interior aprovado, autorizado, saiu o edital. Polícia Civil do Rio Grande do Sul já saiu o edital. Então você aí que tá na ressaca da Polícia Civil de Santa Catarina, aproveita a emenda que Polícia Civil do Rio Grande do Sul tá aí pra um edital muito parecido. Claro que existem as especificidades de cada órgão, mas se você for pegar muito parecido, só uma legislação extravagante que acaba passando um pouco, né? E você vai ter inspetor, delegado e escrivão, né? O inspetor que equivale na Polícia Civil do Rio Grande do Sul ao que a gente chama de agente aqui em Santa Catarina. E logo depois tem Polícia Civil de São Paulo também, já autorizada, mais de duas mil vagas. E, ainda pra ano de 2018, a gente espera a Polícia Federal, um dos maiores concursos do órgão, sem sombra de dúvida, porque já acenou pro Ministério que há um déficit de sete mil servidores, o que significa dizer que é muito provável que a gente tenha um dos maiores concursos. O último concurso para a gente foi em 2014 e 2013. E o PF tem um histórico aí de um concurso a cada dois anos. Se você pensar que o último concurso foi em 2014, era pra ser em 2016, não foi. Em 2017, a chance que apareça em 2018, um dos maiores concursos da história do órgão, é grande. Tá ok? Peço desculpa que eu tô um pouco resfriado, essa história de ar-condicionado aqui acaba derrubando um pouco a renite do professor. E, pessoal, além disso, continuando na carreira policial, você tem PRF, que desde 2013 não aparece com prova, e você tem DPEM, tá? Então, isso só falando de carreiras policiais. Fora TRT 12ª, São Paulo e TRT Interior, Campinas, também já com editais autorizados, TRT Roraima, poxa, anos dos TRTs 2018. Mas o papo de hoje não é necessariamente a quais são os concursos abertos, se bem que eu já comecei o nosso bate-papo respondendo a pergunta que tá aqui no quadro, né? Eleições versus concursos. Eleições versus prova. Muita gente fala, tem muito blá, blá, blá. Professor, 2018, ano de eleições federais, eu posso ter concurso? A lei não proíbe concurso? A lei, logo de cara, eu digo pra você que não proíbe, mas é importante que a gente faça a leitura do dispositivo legal que corrobora com o nosso bate-papo, tá ok? Trouxe aqui, no nosso slide, um pouco sobre a lei que trabalha com a gente. Pode ter concurso em ano de eleições federais? Mito ou verdade? Logo de cara, eu digo que é mito. Lei 9504, de 97, é o que a gente chama de lei das eleições. Lá você vai ter os dispositivos que falam sobre as doações de campanha, sobre os partidos políticos. É uma lei bastante extensa. Ela vai versar e disciplinar como funcionam as eleições. E no artigo 73, ela traz pra gente. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. É justamente esse artigo que, na sua interpretação, ele trabalha com um probleminha. E num dos seus dispositivos, ele vai falar e falar, verbar, sobre algo que tangencia os certames e os concursos públicos. Como, por exemplo, um, lembra, né? O que é proibido aos agentes públicos? Vamos deixar os ressalvados para a próxima. Mas, primeira coisa, tá? O que que ele trata aqui nesse aspecto, nesse dispositivo legal? Primeira coisa, ele proíbe algumas coisas aí. Certo? Ele proíbe algumas coisas aí. O que que ele proíbe? Então, o que que ele proíbe? Nomear Nomear Barra Contratar Quando que ele proíbe? Quando? Três meses antes do pleito. O que significa dizer Depois De 30 De junho Então, até 30 de junho, tudo normal. Depois de 30 de junho Até Até Dia 1º De janeiro Ele não pode Janeiro 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 Ele não pode Nomear Barra Contratar De qualquer forma Demitir Aí todo o resto não importa pra gente. Pergunta Pergunta Isso aqui Tem a ver com Concurso público? Con Concurso Em algum momento ele falou Aplicar prova? Aplicar Prova? Em algum momento ele falou essa expressão? É proibido Aplicar prova? Não Em nenhum momento Se você não entendeu Não Em nenhum momento ele proibiu a gente De aplicar prova Ele proibiu algum órgão De aplicar prova O que significa dizer Que eu não posso é nomear Que eu não posso é contratar Do dia 30 de junho Ao dia 1º de janeiro Janeiro Certo? É o que eu não posso fazer Agora Concurso A aplicação de prova Pode ter A vontade Pode ter A vontade Ah Marco Mas quer dizer então Que até dia 1º de janeiro Se eu fizer um concurso Janeiro Se eu fizer um concurso Eu não vou ser chamado Pô Pelo amor de Deus Cara 6 meses Mais ou menos 6 meses Que você tem aqui É o tempo Que você que fez Polícia Civil Agora Vai demorar Até ser nomeado Pra mais Pra mais OBIAR 9 Porque você tem TAF Você tem Investigação Social Vida Pregressa Avaliação Psicológica Pra entrar na Cadepol E aí depois da Cadepol Você começar O exercício Então se você for pensar Se você for pensar Esse período aqui Não é nem um pouco complicado Porque o indivíduo Que fizer prova Entre esse período Não seria chamado Não seria nomeado Mesmo que não houvesse proibição E quem fez antes Desse período Naturalmente Em 6 meses É o período natural Que demoraria Até da aplicação Da prova Homologação Dos resultados Até efetivamente O indivíduo ser chamado Isso falando Se você Se foi aprovado Classificado Entre o número de vagas Se foi além Do número de vagas Então você nem se preocupa Com isso Tá ok? Mas aí vai surgir Uma perguntinha Pra você Marco Fiz prova De tribunal TRT 12ª Então primeira coisa Não tem nada a ver Pode fazer prova A vontade Ah Marco Fiz prova Do TRT 12ª Aqui em Santa Catarina E E você Falei TRT 12ª Aquela hora de São Paulo É TRT São Paulo E TRT Campinas Eu não invento Fiz TRT 12ª E Tô pra ser nomeado Eu posso ser nomeado Nesse período aí? Lembra do Ressalvados Ressalvados Poder Judiciário Poder Poder Judiciário O que é o Poder Judiciário Pessoal? Poder Judiciário São seus 27 TJs São 27 TRTs Salvo engano Agora medo de errar Mas devem ser 24 TRS São mais 5 TRFs Fora o Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal Militar E temos aqui ainda O Tribunal Superior do Trabalho O Tribunal Superior Eleitoral Certo? Será que devia alguma coisa aqui? Pouco concurso, né? Pouca prova pra fazer Pouco Pouca ressalva Além Dos Tribunais E Conselhos De contas Além Do Ministério Dos Do Ministério Público Então Claro O órgão da Presidência Da República E a nomeação Até o início Daquele prazo Até dia 30 de julho O que significa Dizer, pessoal Que mesmo Que fossem Concursos proibidos Eu não tenho Eu tô ressalvado Em um tribunais Então se você fez Qualquer um desses tribunais E você tá pensando Que a sua nomeação Vai bater Do período de 30 de junho A 1º de janeiro Fica tranquilo Você pode ser nomeado Sem problema nenhum Porque a lei Ressalva você Tá ok? A lei Ressalva você Então Logo de cara O que eu tenho pra dizer Pra você É Mito Mito Ano de eleição Você não só pode ter concurso Como se você olhar Pra história É um dos anos Que normalmente Você tem mais concurso Porque o gasto público Tende a aumentar E os órgãos E os órgãos Aproveitam 14 também Então você tem vários concursos Que acontecem Que acontecem Em relação A receita federal Desculpa Em relação Ao ano de eleições Então não tem que ter nenhum medo Tá? Então esse era o primeiro mito Que eu queria derrubar Primeiro mito Ano de eleições Pode ter concurso Não deixa de parar Marco Em relação A retomada Dos concursos Primeira coisa Que eu tenho pra dizer Pra você Tá? Esses são dados Da associação De concurseiros Tá? Associações ligadas Ao mundo De concursos públicos Você pode pesquisar Em 2016 Você teve Mais ou menos 200 mil vagas Vagas Abertas Tá? Ano que não ia ter concurso 200 mil vagas Ano que não ia ter concurso Tá? 2017 2017 Mesmo tirando Mesmo tirando IBGE Tá? Eu vou tirar IBGE Porque era temporário Porque era temporário A gente Tá? Vou tirar IBGE Foi vagas do Brasil todo Eu já tenho Mais do que 200 mil vagas Eu já tenho Mais do que 200 mil vagas Ainda não acabou o ano Esse dado aqui É de 14 Do 12 Tá? Esse dado De mais de 200 mil vagas Foi 200 mil E 30 e pouquinhas Tá? Então Ano que não ia ter concurso Ano péssimo Tá? Agora 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 O Brasil Já baixou A sua taxa de desemprego A taxa de desemprego Desemprego Certo? O Brasil Conseguiu Bater uma inflação Esperada Para o ano que vem De 4,36% Ao ano Tá? O que significa Dizer uma inflação Bem melhor Do que A 10 Que a gente teve 2014, 15 e 16 Tá? 15 e 16 Que foi o pior período Da inflação Então a gente tem Maior emprego Maior emprego Aumenta A renda Mais renda Mais consumo Mais consumo Mais imposto Mais imposto Maior arrecadação do Estado Maior arrecadação do Estado Para onde que vai esse dinheiro? Concurso para vagas Concurso para vagas Porque vagas faltam Lembro que Lembro que Dados da própria Receita Federal E da Previdência Dizem que até 2027 O que significa dizer 10 anos Parece longe Mas não é 10 anos Até 2027 40% dos servidores públicos Estarão Aposentados Deputados O que significa dizer Que essa galera vai precisar De Vai dar espaço para alguém Vai dar espaço para alguém O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente vai entrar Basicamente Nos próximos anos Para mim nos próximos 10 anos E acredito que você não vai precisar de tudo isso para ser aprovado Mas nos momentos Onde a gente vai ter Eu não costumo nem utilizar Eu não gosto nem de utilizar Essa expressão Retomada Porque você vê que não teve retomada Que concursos continuaram acontecendo O que aconteceu, claro Foi um medo da população E não ter concurso Foi um medo da população E não ter concurso Poxa Eu sou ruim de memória Mas ano de 2017 Que passou agora A gente teve dois concursos importantíssimos Polícia Civil E TRT 12ª Só em Santa Catarina Ano que vem A gente vem com TJ Santa Catarina Ano que vem O que esperar aqui Puxa Eu escrevo pra caramba no quadro, né Ano que vem O que esperar Vou fazer um outro vídeo, pessoal Só falando do que esperar Do ano que vem Mas aproveitando Já que a gente está batendo esse bate-papo E a gente falou de alguns mitos Que Que Rondam a tua cabeça E que você fica preocupado Eu sei Eu me preocupo muito Com a galera aqui Pô A gente faz isso aqui tudo Pra mostrar pra vocês Que vocês estão todos Se dedicando de graça Pra mostrar pra vocês Que vocês não podem parar De se dedicar Eu sei Que a prova agora Que aconteceu da Polícia Civil Se você fez Você saiu frustrado Porra Sacanagem aquilo Escrivão Escrivão Você teve 120 questões Pra fazer em 5 horas, cara Eu até fiz uma brincadeira No meu Questões No meu Instagram, né Que eu botei a máscara do Batman Cara, nem Batman faz isso aqui Nem Batman Resolveram Os melhores alunos que eu tenho Resolveram, tá 90 questões Resolveram Resolveram Dizem assim, ó Marco, resolvi realmente 90 questões E você tinha Na folha Da prova Poxa, questões A 71 Ocupava uma meia página A 72 Ocupava outra meia página Em arquivologia Você tinha questões Com 7 itens pra ler 7 itens pra ler E assinalar Com o verdadeiro ou falso Cada um dos itens Não deu tempo pra fazer Tá Não deu tempo pra fazer Galera que daqui Tirou 80 Meu Deus do céu Mandou muito bem 75 Mandou bem também O que eu vejo Muita gente também Que me falaram Marco, eu tirei Sei lá 75 no escrivão E 76 No agente Mandou melhor Com menos questões Que o agente Eram só 110 Só Eram só 110 Então assim Pô Foi uma prova Bem complicada Então não traumatiza Não traumatiza Se o que você quer É carreira policial Se o que você quer É carreira policial Uma novidade muito boa Pra você Uma novidade muito boa Pra você Você sai De uma polícia civil SC Já pula Lá em fevereiro A prova Uma polícia civil RS Nesse meio tempo Vai sair o edital E você vai pular Pra uma polícia civil SP Tá São Paulo Aqui Neste período Aqui Isso que eu digo Antes da metade do ano Tá Antes da metade do ano Polícia federal Polícia Rodoviária federal Polícia civil Do distrito federal Já mandou Autorização Planalto Além Vou botar de fora Aqui Depem Porque muita gente Que mesmo é da carreira policial Não curte Depem Mas essas são as carreiras Que você Que você vai almejar Tá Em relação Eu nem gosto de falar muito tribunais Porque acabei de desenhar pra vocês São 27 TJs 27 TRTs 24 TRS Vamos tirar a TRE Porque em ano de eleição A única coisa que acontece de fato É que o TRE acaba segurando um pouquinho Pelo fluxo administrativo Que a eleição dá Então não é o ano dos TRS Não É o ano do TRT Tá É o ano do TRT TRT estuda e TJ estuda Porque o bicho pega TRF E superiores tribunais Que a gente já teve ano passado TST E esse ano já abriu TSTM Superior Tribunal Militar Já tá aberto também Então ó Beleza Frustração aqui Pau na máquina Continua RS aberto Vai pra Civil São Paulo E vai te preparando Pra PF Que aqui É onde você vai ter O agente escrivão Ótimo PRF Aqui é carreira única E Distrito Federal Que a gente fala dela Porque também É da União Certo? Distrito Federal Você também acaba Remunerando a União E o DPEM Claro Sem sombra de dúvida Tá? Então poxa Olha aqui Junto Tá? Juntos PF e PRF Já assinalaram Já assinalaram Já assinaram Pro Ministério Um déficit Déficit Um déficit 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 Acertei né? De De Dez Mil Vagas Dez mil vagas Mais ou menos Sete mil aqui Mais ou menos Sete mil aqui Mais ou menos Três mil aqui Sem sombra de dúvida Poxa Já não sou Não é só eu Que tô falando isso não Acredito que a gente Vai ter os maiores concursos Da história aqui Não sou eu Que tô falando Você vai ver vários professores Falando isso Várias pessoas falando isso E E Tava falando sobre O que é esperar aqui E a gente vai falando E vai entrando vários assuntos Então Logo de cara Você sabe que concurso vai ter Outro concurso grande Que a gente tem ano que vem Outros concursos grandes Que a gente tem ano que vem Além de Polícia Federal PRF DPEM E NSS Já pediu também vagas Ah teve agora Marco É mas vai ter de novo E NSS Já pediu vagas Além de NSS MPU Ministério Público da União Esse sempre é um dos concursos Mais concorridos Que a gente tem No Brasil Tá Sem dar muito inscrito E é um concurso bom Porque a gente Claro tem Um hall legal De matérias Mas não é tão gigantesco Assim não É tranquilo Você consegue mandar bem Aqui no MPU Se você estiver estudando As matérias básicas Você consegue mandar bem Depois de MPU Claro A nossa amada Receita Federal Que pessoal Ela costuma chamar O dobro Do que Do que normalmente Bota como número de vagas O que acontece aqui É que você tem uma prova Muito difícil né Porque você tem lá Contabilidade pública avançada Desculpa Contabilidade avançada Comércio exterior Legislação aduaneira Direito tributário É uma matéria Que tende a ser difícil Se você tá focado No fiscal É aqui que o bicho pega Agora Se você é da área de tribunais Eu digo pra você MPU Então ano que vem Você que tá em tribunais Como eu fiz o desenho Pra carreira Policial Vou fazer o desenho Pra tribunais Você vem firme Estudando as matérias Que você já tá estudando Pro TJ Santa Catarina Então faz o seguinte Já vou fazer esse desenho Pra vocês aqui Carreira tribunais Faz o seguinte STM Tá STM Você vai tá lá em março Vai ser a prova Se eu não me engano Salve engano Aí você me ajuda Março dia 4 Nesse período Você vai ter também TJ Santa Catarina TJ Santa Catarina Pau Outra prova Boa Muito parecidos conteúdos Aqui o que você vai ter Diferente daqui É processual civil E civil Dependendo qual for Sua carreira Mas eu tô falando De administração Na lista administrativa Administração tem aqui também Show Maravilha Depois daqui MPU Depois daqui MPU Depois daqui MPU Se não for MPU Antes Você vai ter nesse Meio tempo Aí você que sabe Não sei qual é Se você viaja Pra fazer a prova Ou não TRT Campinas Vou colocar TRTs aqui Porque tem muita galera Que estuda pra TJ E TRT junto Certo Porque é natural Você começa a estudar Pra TJ As mesmas matérias Que te ajudam No TJ Você começa Uma hora você vai Ou pro eleitoral Ou pro trabalho Processo do trabalho Né Então É um ciclo natural Esse aqui Aí você vai fazer TJ Você vai fazer MPU Esses são os grandes concursos Que você vai fazer no ano Vai ter pessoal Um monte de TRT No meio do caminho Vou até botar TRT Barra três pontinhos Um monte de TRT No meio do caminho Norte e Nordeste Vai abrir TRT Pra caramba Se eu não me engano Já tem até Goiás Aberto Autorizado Certo Então assim É muita vaga Também nas carreiras De tribunal Então fiz o desenho De carreira policial Faço questão de fazer Desenho na carreira Tribunal também O que eu quero dizer Com tudo isso Qual que é o O grande O grande rolê Que a gente tem aqui A nossa grande ideia É que você escolhe O seu mundo Você escolhe A sua carreira E eu bato muito Nessa tecla E eu não vou cansar Porque eu me sinto Responsável Muito Quando a galera Fico muito triste Quando acontece O que aconteceu Com a polícia civil Até a galera viu Aqui eu chegando Eu chego muito triste Porque eu vejo A dedicação na galera Eu vejo a dedicação da turma Só que a verdade é uma só Não adianta Você chegar pra mim E dizer assim Marco Agora Você sai do zero A gente tá aqui Finalzinho de dezembro Tá Marco Quero estudar por STM STM não é o edital longo Não é o edital longo É o edital tranquilo Aí você vai estudar Dezembro Janeiro E fevereiro E fevereiro Tá Porque março É a hora da prova Gente Sinceramente Dezembro tá acabando Então você vai ter metade De dezembro E a prova é 4 Do 0 3 Então você também Não vai ter março Dois meses Você acha que é suficiente Você acha que é suficiente Dois meses pra estudar Pra se mandar bem na prova E ser aprovado Desculpa mas não é Desculpa mas não é O mínimo que você precisa Bem estudando legal São 8 meses Por isso que eu traço Isso aqui pra vocês Por isso que eu traço Isso aqui pra vocês Ah pode inverter TJ Pode inverter com MPU Pode ter um TRT interessante Esses TRTs podem atrasar Um pouquinho Mas o que eu quero dizer Pra você é que se no início Do ano Você planeja Ah vou começar A estudar agora Tá Vou começar A estudar agora Começar a pegar o ROL Pegar todos esses editais Que o Marco fez pra mim O STM que já tá aberto É só entrar no site É SESP Tá TJ Eu já sei que a banca É FGV O último edital É da FGV Aqui é FCC Beleza Já tô com as principais Bancas SESP Já tô com as principais Bancas na mão MPU Vai ser FGV Provavelmente FCC Talvez Mas Desculpa Vai ser CESP FCC Talvez Então você já tá estudando aqui Nessa manha Nessa base Mesma base De matérias Quando Junho e Julho A gente tiver esse edital Junho esse edital Ou talvez Junho e Julho Essa prova Você concorda comigo Que você vai ter Janeiro, Fevereiro Março, Abril Maio, Junho, Julho Já são sete meses Então você traça um planejamento De sete meses Pra cá Você realmente pensar Poxa Vamos ver se eu cheguei bem Eu não sei qual é teu background Não tô dizendo que em sete meses Você vai ser aprovado Não tô dizendo que em sete meses Você vai ser aprovado Eu tô dizendo que você tem que começar a pensar Isso aqui são os três pontinhos Você tem que começar a pensar Nisso aqui Nesse mundo Nesse mundo De você pensar Ó Vou tirar Dois anos da minha vida Onde eu vou estudar Quatro horas por dia E isso vai me custar X E nananã Nananã Eu costumo fazer uma pergunta Assim pra galera Quer dizer A galera costuma me perguntar muito Marco Quanto tempo uma pessoa normal Demora pra passar num concurso Sabe o que eu respondo? Pessoa normal não passa num concurso Porque pessoa normal não faz isso aqui Pessoa normal não faz isso aqui Porque tu faz isso aqui Pra garantir o resto da tua vida Então tu abre mão Aspas De dois anos da tua vida Pra poderes efetivamente Ter o resto da vida De tranquilidade De estabilidade De um cargo De um cargo pra chamar de seu Então não tem esse papo amar Quanto tempo uma pessoa normal Demora pra passar num concurso Uma pessoa normal não passa num concurso não Você precisa de dedicação Você precisa de disciplina E você precisa dessa visão aqui Dessa visão aqui Certo? Aqui na Energia Você tem os professores Você tem as matérias Você tem o passaporte Passaporte é a É o nosso curso extensivo E você tem a possibilidade De começar a estudar As matérias que mais aparecem no seu concurso E aproveitar esses 10 anos Onde 40% dos servidores Eles vão ser aposentados E aproveitar pra colocar uma vaga Dentro desses 10 anos Você lá Ah Marco Se esses 5 aqui Traça mais Traça 4 Vai Traça 4 Se você passar em 2 Maravilha Mas traça 4 No teu plano Ou traça 2 Pra passar pra um técnico E aí depois você estuda mais Pra passar pra um analista Certo? Faz aquele Aquela Aquele saltinho de carreira de policial Polícia militar Polícia civil Polícia federal Ou PRF PRF Certo? Faz isso cara Faz isso Você que se formou em direito Vai Pega um técnico Depois passa pra um analista E estuda pra ser juiz Você que se formou em administração Área de contabilidade Mesma coisa Faz um técnico Estuda pra fiscal Depois Vai ser auditor Certo? Poxa Eu quero dizer isso Começa a visualizar Começa a vislumbrar A tua carreira No concurso É a carreira pública Essa é a grande sacada É uma carreira pública Como qualquer outra Então se é uma carreira Eu tenho que visualizar ela no tempo Tenho que aproveitar esse final de ano Pra fazer um planejamento E entender Poxa O que me faltou ano que vem? Ano passado O que que faltou? Será que eu não estudei tanto? Ou será que eu tive pouco tempo pra estudar? Eu tive uma aluna minha Da Polícia Civil agora Que ela pegou pela primeira vez As matérias Ela já é formada em direito Mas se você for pegar A proporção de cobrança A arquivologia Informática E portuguesa Era a maior parte da prova Então mesmo que o cara fosse formado em direito Claro que ele se daria bem Mas ele não teria uma diferença assim tão grande Então ela formada em direito Ela começou a estudar Agora Pra essa prova Ela trabalhava durante o dia E conseguia estudar somente a noite Mais ou menos uma média de 3 horas e meia 4 horas por dia Nem todos os dias ainda Pegou e fez 74, 75 Mandou legal 74, 75 E eu achei muito interessante Que ela falou Poxa Marco Tirei 74, tirei 75 Não é uma nota sensacional Mas é uma nota boa Porém eu visualizei Eu vislumbrei que dá Que se eu estudar dá E é exatamente isso É exatamente isso que eu quero Eu não quero que você veja A sua nota dessa prova Da civil Ou de qualquer prova Que você tenha feito E que talvez você não tenha ido bem E dizer Poxa não tem Não tem como eu passar no concurso Não cara Média Seja sincero com você mesmo Quando eu estudei pra essa prova Eu me matei de estudar E se você se matou de estudar Pensa no método Qual foi o método que eu utilizei Será que eu utilizei o método certo? Não adianta você ter lido Todas as folhas Da sua apostila Se você não resolveu nenhum exercício Entendeu? Então essa é outra pegada Que você tem que pensar Então não importa Qual seja o seu nível de estudo Você tem que ser sincero com você mesmo E pensar na sua carreira E pensar na sua carreira pública E pensar em como você vai fazer Pra sair Da onde você está agora E realmente pegar um cargo Uma vaga O que eu quero mostrar pra vocês É que 2018 vai ter vaga Isso é certo 2018 vai ter vaga Te dei dois motivos muito claros Derrubei o primeiro mito Que era o mito das eleições E derrubei o segundo mito Que era o mito de que o Brasil Tá quebrado O Brasil não tem como melhorar Não A gente já tá estabilizando aí Todos os nossos indicadores econômicos Certo? Valeu galera Muito obrigado Semana que vem eu ainda volto Pra gente falar Aí de uma maneira bem legal Quais são os concursos abertos O que esperar E com alguns ciclos de estudo Pra você começar 2018 já emendados Tá ok? Então Semana que vem a gente ainda volta pra conversar Mas vai ser só depois do Natal Então um grande beijo pra você Um feliz Natal pra você e toda a sua família Aproveita bastante a sua família Porque não tem nada melhor Do que família reunida Valeu meus queridos Um grande abraço Eu sou Marco Ferrari E até a próxima Tchau 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 Tchau